É o WG Explode Funk Mexe em WR Pega lá a visão É o camarada sem R voada, pega nada, forte abraço, eu tô com o placo No giro de urbela pelo estado de São Paulo Passei muito vernena, agora chegou minha vez O trajadão de Gucci, Lacoste já enjoei Maluqueiro grão fino, tesouro da favela Melhor tu não peitar que o meu bonde te atropela Que a palavra vale o tiro, menor tu não ramela Aqui não tem herdeiro, eu vi de becos e viadas 757, assalto bem sucedido Nas louca eu medo 7, de amor não correspondido 757, mil formas de expressão Bandido 5, 7 que assaltou seu coração As plantas se amarram, hoje o tesouro embaça 3 letras na garagem, me leva pras revoada 10, combo de gude, uma barca de chandão É o camarote 7, camarote de ladrão Eu vou botar esse cã aqui no naraquilho Vou batizar o drink da 7 Presença beep que vai brotar Depois do baile festa na suíte Elas que é vim de brinde Interessado sabe que vai furgar Vou botar esse cã aqui no narguilho Vou batizar o drink da 7 Presença beep que vai brotar Depois do baile festa na suíte Elas que é vim de brinde Interessado sabe que vai furgar É o betty, é o w e 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 Ferrou foi ela e já ficou normal Nós vivemos o jeito chefe Sete gata no camarote do número sete Eu to firmão, nós segue forte, respeito Tá nozé, o bigode Na beca sempre trajado, chupro, caja e ela coste Vai, e vê, e pega a visão É o da bebe Então eu vou botar skank no narguilho Vou batizar o drink da sete Presença, a pipe que vai brotar Depois do baile é festa na suíte Ela acha que é vinde, brinde Interessado sabe que vai furgar É porque eu sei que o camarote chama camarada Mas também sei quem tá comigo pra qualquer parada Nós é mil trutas, mil tretas, um milhão de levada A pista e no morro, zero mancada Sei que vários quer ser parça pra fumar, beber de graça E usufruir do que nós gasta Deus derrube todas as máscaras Que o peito abraça, costas, apunhala Com maquiagem de jet aliada Pois muito distante daqueles tempos de crise Tá diferente, hoje o rolê na city Muita flor com rachiche, aromatiza o ar E o homem é cheiroso, pra elas é convite Gastando dinheiro, balançando whisky Bagunçando as festas Juntas, presença, bip, bat e w Ué, no comando do pt Nós tá com a magia recalcado da xilique De baile em baile ao drac é o drac Tocando a nave na cidade Pra pesadelo do ZKQ Nós tá no rauje, estilo jet life Então eu vou botar skunk no narguilho Vou batizar o drink da sete, presença, bip Que vai brotar depois do baile e festa na suíte Elas que é vinte brinde, interessado sabe que vai furgar E voará, quase levará Hoje é marcha de quebrará Se eu chamo ela vem Se eu falar que tem Whisky, barra, maconha e naga Ela vem preparada e de calça vem senhora Minha mãe perguntou quando eu dou Toma juízo Meu pai falou, faça um favor, deixa o menino Moleque novo, vinte anos e seu único vice Mulher e farra na calada, tacar no newbie Ela vem de bonde, sai de longe pra viver com nós E não desce o combo, outro combo, se acabar tem mais Caiu no canto, nem te conto, bola mais o ice Não se apaixona, que as amigas também querem Pámarote, prova de sete, ser brogueiragem Com pouco flash Tem registrar o momento que ela é só da gente Confessa vai que eu não saio da sua mente Pámarote, prova de sete, ser brogueiragem Com pouco flash Tem registrar o momento que ela é só da gente Confessa vai que eu não saio da sua mente Pra tirar pro ar Então eu vou botar skunk no narguilho Vou batizar o drink da sete Presença, a bip que vai brotar Depois do baile e festa na suíte Ela acha que é vinte e print Interessado sabe que vai furgar Vou botar skunk no narguilho Vou batizar o drink da sete Presença, a bip que vai brotar Depois do baile e festa na suíte Ela acha que é vinte e print Interessado sabe que vai furgar Que vai furgar É o camparote sete Diretamente Restores Love Fuck Restores Love Fuck